Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações de cultivo de plantas em vaso, que é um pouco diferente do cultivo na terra. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o lar amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, inscreva-se e clique também no sininho para ativar as notificações quando o canal aqui tiver novos vídeos. Conto com você. Hoje iremos responder as perguntas da semana, sessão de número 93. Cinco perguntas bem interessantes, respondido de uma forma bem simples e clara. Fique até o final do vídeo que essa sessão está muito bacana. A primeira pergunta é encaminhada pela Marina Silva. Ela deve ter assistido o vídeo sobre esterilização de substrato via garrafa PET. Quem não assistiu, eu vou deixar aqui no izinho para vocês assistirem, ok? Eu acho que eu falei no vídeo, mas vamos lá, né? A garrafa PET primeiro tem que ser transparente, viu Marina Silva? Tem que ser daquelas clarinhas, não pode ser daquelas de coloração escura, ok? Você vai ter um efeito menor. Teria que ser aquelas transparentes branquinhas, tá certo? Quando você coloca o substrato, não coloque ela em demasia. Coloque ela, digamos assim, em que ela preenche a metade. Nos garrafa PET de dois litros, você coloca um litro, tá certo? Deixa deitado e deixa, por exemplo, em cima da telha, ok? O recomendado é de 30 a 35 dias, ok? Mas isso vai depender muito da situação, ok? No projeto, por exemplo, em Tejussuoca, que a gente tem trabalhado muito, né? O pessoal acaba deixando de 10 a 15 dias, né? Que já está bem esterilizado, tá? Para vocês terem uma ideia, a garrafa acaba até se deformando de tanto calor que tem, né? Que é o sertão, né? Que é tanto calor, né? Que faz no sertão aqui no Cearata. A segunda pergunta encaminhada pelo Marcos Moraes. Bem interessante essa pergunta. Ele me pergunta se o Bocache tem prazo de validade. Eu já postei aqui vários vídeos. Eu vou deixar aqui no izinho, né? Se vocês puderem assistir depois, né? Na verdade, como o Bocache, na verdade, ela já, teoricamente, está compostado ou fermentado, ela poderia ser armazenado por um longo período de tempo, né? A minha maior experiência, na verdade, é com Bocache pastoso, né? Eu tenho armazenado esse Bocache pastoso em câmara fria, só pra você ter uma ideia, tá? Há mais de 5, 10 anos e que elas funcionam perfeitamente, tá? Eu não sei com relação a esses Bocaches do comércio. Se ela estiver bem armazenado, você pode ter esse Bocache funcional por muito tempo, ok? A terceira pergunta encaminhada pela Marina Oliva. Marina, eu não entendi bem o que você perguntou, tá? Mas, pelo que eu entendi, você tem um Bocache na forma de grãos, né? E você me pergunta se ela pode contribuir com a salinização do substrato devido ao alto teor de sódio, né? Olha, Marina, eu não sei se alguém passou algum produto pra você. Eu estou desconfiado que alguém passou pra você, tá? O adubo convencional falando que era Bocache, tá? O Bocache, ela não tem três cores, né? Normalmente, o Bocache são farelos, né? Que foram, digamos assim, fermentados, tá? Então, ela tem, digamos assim, a cor de ração, né? Tá? Ela é a cor meio amarronzada. Não arredondados, como você está dizendo, ok? E com colorações diferenciadas, tá certo? Então, tome cuidado com esses produtos mesmo, que seja ganho, né? Eu, particularmente, não conheço Bocache, tá arredondado. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar pra você o capítulo, né? Classificação das espécies. A quarta é encaminhada pelo Drone Rural, né? Ele me pergunta se eu sei sobre hidrolisado de peixe como adubo para as plantas. Olha, pergunta bem interessante, né? Eu conheço produtores que utilizam de restos de peixes para fazer o seu Bocache, né? Eu nunca cheguei a fazer isso, mesmo porque eu não tenho esse material, né? Que seria as vísceras de peixe, né? Mas esse produtor utiliza isso, faz uma boa compostagem, né? Uma boa fermentação desses produtos e tem utilizado na produção, tá? Das suas fruteiras, ok? Eu já vi, eu já ouvi, tá? Sobre esse sistema, mas eu não tenho essa experiência particular para passar para vocês. Mas existem pessoas que já estão fazendo isso, viu? A quinta pergunta é encaminhada pela Jussimeire. A pergunta dela é o seguinte, qual tipo de plantas ideais para o uso da fibra de coco? Jussimeire, eu postei um vídeo recentemente, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Sobre algumas espécies que não se dão muito bem com a fibra de coco, tá certo? Mesmo que você faça o manejo, essas plantas apresentaram muito problema e eu acabei perdendo, né? É o caso do sédum com pó de coco, tá? Substrato à base de pó de coco. É o sédum e as echevéias, né? Eu não consegui, mesmo utilizando pouca água, conseguir conduzir, né? É mantê-las vivas nos nossos experimentos, ok? Então, eu não saberia dizer todas as plantas, porque são milhões de plantas no planeta, tá certo? Mas, infelizmente, a gente não tem esse tipo de, digamos assim, artigos, livros, né? Então, o que eu saiba, eu sou um dos poucos que escrevo sobre plantas suculentas, né? De forma técnica, né? Então, essa informação eu passei aqui nesse vídeo, se você puder assistir, seria interessante, ok? Agora, na grande maioria, você pode usar sem problema nenhum, desde que o seu substrato seja tratado, né? Tratado, quando eu falo, é dessalinizado e esterilizado, tá? Tudo isso eu falo nesse canal, se você puder assistir, né? Seria bem interessante, ok? Então, eu vou ficar devendo essa informação, tá certo? Vocês viram que são perguntas cada vez mais técnicas, né? Cada vez mais interessante pra todo mundo aqui. E aqui a gente passa as informações sem problema nenhum pra todo mundo, ok? Agora, são cinco perguntas, né? Agora, mais do que isso, o vídeo fica muito longo. Por isso que eu escrevi um livro, mais de 500 perguntas e respostas sobre cultivo de plantas em vaso, tá certo? Se vocês puderem adquirir, ela está na plataforma Amazon, né? E é R$25, tá certo? Muita informação pra vocês, ok? Se vocês gostaram do vídeo, né? Se vocês tiveram alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, a gente vai respondendo. O número de perguntas aumentou consideravelmente, né? Então, a gente está fazendo vídeo toda semana, ok? Mas não está dando pra chegar próximo do dia que vocês encaminharam a sua pergunta. Então, se vocês puderem ter um pouco de paciência, a gente agradece, ok? Mas continue mandando, continue enviando as suas perguntas e sugestões. Isso ajuda bastante o nosso canal e todo mundo que está assistindo aqui também. E também, não esqueça, tá? Do joinha, tá? Inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade. Hoje, nós estamos dedicando para o Lar Amigo de Jesus. Esse lar acolhe crianças em tratamento de câncer, ok? E eles precisam da nossa colaboração. Você pode doar, não precisa ser dinheiro. Você pode doar diversas coisas, ok? Roupas usadas, brinquedos, alimentos não perecíveis. Qualquer coisa que você possa fazer um donativo, essa entidade agradece, ok? Qualquer donativo que você possa fazer para a entidade, a gente agradece, ok? E conto com você para o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no compartilhar. Isso ajuda demais o nosso canal. Eu não sei por que o YouTube está retirando inscritos, né? Por isso, a gente está precisando da sua colaboração, ok? Clique também no sininho. Com isso, você vai receber as notificações, tá? Quando o canal aqui tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você e aguardo no próximo vídeo.